Olha só gente, hoje é o dia nacional de combate ao tabagismo. Você fuma? Eu não fumo, eu odeio cigarro, viu gente? A data completa hoje é 30 anos. Agora eu vou mostrar pra você a história de três pessoas que convivem de maneiras bem diferentes com cigarro. Acompanhem comigo. Aos 50 anos, José Nelson ainda pensa num futuro saudável. Ele começou a fumar aos 15 anos de idade e fez isso durante mais de uma década. Eu tinha cansaço físico muito fácil, né? Eram corridas de curta distância, até mesmo andar, subir escadas, exercícios físicos que eu não conseguia desenvolver por conta da limitação que o cigarro estava me impondo. Foi aí que ele resolveu parar? Parei pra nunca mais voltar e de lá pra cá são 24 anos de pulmão limpo, de respiração leve. E não pensa em voltar mais? Nunca mais. Mas há também quem prefira continuar fumando. E olha que não foi por falta de tentar. Diego tem 29 anos e já fuma há 7. Ele confessa que até já tentou parar algumas vezes, mas sem sucesso. Eu tentei por mim mesmo algumas vezes e umas outras vezes eu usei aqueles adesivos de nicotina, mas pra mim não resolveu. Acho que a ansiedade era maior e eu sentia necessidade ainda de fumar mesmo usando. E aí eu acabei parando de tentar. Dona Maria Cristina vive um lado bem diferente da história. Ela sabe bem do mal que o cigarro faz, mesmo sem nunca ter fumado. Isso porque ela sofreu com câncer no pulmão e convive diariamente com o fumante dentro de casa há 40 anos. É uma luta constante minha, dos meus filhos, da família toda, porque ele fuma há muito tempo. Eu como tive um câncer de mama com metástase de pulmão, então é complicado. Não só com ele, mas com todos os fumantes deste mundão, né? Portanto, o cigarro do maridão Paulo Roberto só do lado de fora da casa. Fumo hoje em torno de 40 cigarros, dois maços por dia. E o senhor vai todo dia fumar lá fora. Quantas saídas o senhor dá por dia aí? Olha, nessas andanças minhas de sair pra fumar lá fora de casa, eu acho que eu devo rodar uns 20 quilômetros por dia, né? Mas o problema dos fumantes passivos, como a Dona Maria Cristina, também é grave. Quem fuma um cigarro em um lugar fechado equivale a fumar três ao mesmo tempo. E se a pessoa que é passiva tá no mesmo ambiente, ela vai fumar um ou dois cigarros sem querer fumar. As mais de 4 mil substâncias tóxicas contidas na fumaça do cigarro causam uma enorme dependência física e psicológica. Além da dependência química, quando esse paciente para de fumar e ele começa a ter sintomas de abstinência, existe também a dependência psíquica, ou o que nós chamamos de hábito. Porque a pessoa tem o hábito de fumar quando ele tá feliz, quando ele se alimenta, quando ele toma um café. Então, a gente tem que orientar o paciente para cortar esses hábitos comuns, para também ajudá-lo no abandono do cigarro. Portanto, pense muito bem antes de fumar. Porque até mesmo quem já parou há muito tempo pode sofrer com as consequências. O cigarro, ele causa dano em todo o organismo. Um comprometimento maior nas vias respiratórias, piora quase de alérgico, rinite, de asma, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, câncer de pulmão, vias cardio-circulatórias, derrame cerebral, infarto agudo do miocárdio, isquemia cerebral transitória, câncer, pode dar câncer de língua, câncer de zofo, câncer de bexiga. Obrigado.